Quando ouço na chapa O tinir da canga e do carretão Sinto por dentro umas contadas Que dor no coração É que esse canto em eras passadas Representava uma aliança Entre os cascos na poeira da estrada E meus sonhos de criança O canto da passada Com o carro do etapa O azul do céu com a terra Naquele instante se encontrava O orvalho da manhã Era cristal na luz do dia Até parecia o amor Ardente do Zói de Maria Ê, tempo que foi Te guardo no coração Ê, carro de bolo Sou misto e no estrada Ê, tempo que foi Te guardo no coração Ê, carro de bolo Sumiste no estradão Hoje tenho as mãos calejadas De um trabalho duro e cruel Só me restou uma sorte marvada Foi de canga do coronel Faço parte dessa manada Na cidade tonta e perdida Me vem na garganta Um nó de laçada E no peito uma saudade doida A cantoria da chapada Hoje é buzina de metal O apoio da boca da noite Hoje é sirene de hospitão Por vale o sol resta nos olhos O sol já não faz meio dia O que ainda me sustenta É fé em Deus e paz na guia Ê, tempo que foi Te guardo no coração Ê, carro de bolo Sumiste no estradão Ê, tempo que foi Te guardo no coração Ê, carro de bolo Sumiste no estradão Ê, tempo que foi Te guardo no coração Ê, carro de bolo Sumiste no estradão Ê, tempo que foi Ê, tempo que foi Te guardo no coração Ê, carro de bolo Te guardo no coração Ê, tempo que foi Te guardo no coração Ê, tempo que foi